E acredite, você também consegue. Isto é São Pedro de Atacama. Halloween. Está tendo Halloween aqui hoje, dia 31. Bom, né, cara? Isso é cultura, cara. Visite o Chile, conheça o mundo. Para a bebida. Salud! Salud! Olha, esse é o Deus Inca. É, Inca, Inca pau. É louco esse. Esse não me gosta. Não quero não. Deixa lá. Esse é Bahora ainda. Esse é Bahora. Esse é Deus Inca doido. Deus Tume não gosta. Nós jantamos aqui em Amigos. Muito bem, num restaurante muito top em San Pedro de Atacama. Só para o Amigos. Vamos lá. Valeu. Estou agora num lugar chamado Termas de Puritana. Aqui em perto de San Pedro de Atacama. A região do Grande Atacama. É um complexo feito de nove piscinas naturais. Que vem das rochas vulcânicas. Através das neves. E infiltra no solo. Rochas vulcânicas. E começa aqui com a mais caliente. Cerca de 38 graus. Uh, rapaz. Tá bom. Uma dica que eu dou. Venha para cá com pouca roupa. Pouca coisa. Faz não é o Goiano aqui, não. Ó, traz uma chilelinha havaiana. Um calção de banho já. Para tomar o banho. E a camiseta só. E seu protetor solar e uma água. Porque aí, caminhar nessas tábuas aqui. Bicho, eu queimei meu pé tudo. Nossa, mas tá doendo. Porque você vai pisando, vai queimando. Não tem uma sombrinha, tá vendo? Você tem que ficar caçando a sombrinha no lateral aí, ó. Três casinhas iguais a essa. E dentro dela existe armário e banheiro. Então, se você quiser fazer um cateado e colocar suas coisas, tá lá. Fique à vontade. Nove mil pesos chilenos. Que dá em torno de 40 reais. 75 dias de expedição pela América do Sul. De moto, solo, 12 países. Segue. Olha pra isso, né, cara? Somente agora percebi quão distante a evolução das criaturas. A natureza me concebe, me recebe com o transporte de amor, assim. Não é mais meus interesses isolados, mas sim devoções divinas nesses lugares inexplicáveis. De tamanha beleza, né? Conheça Deus de uma forma diferente do seu cotidiano. Gratidão sempre. Tchau. Tchau. Focusing on me Luke won Coffee for the road My car Was cold till 59 It seems Now I'm alone We'll be home Again Hold on We'll be home Again Hold on We'll be home Again Hold on We'll be home again We'll be home again Hold on We'll be home Again Hold on We'll be home again Hold on We'll be home again Tchau, tchau.